Janelas da Moraria Que a gente vê hoje o dia e nem parece janelas Que a gente vê hoje o dia e nem parece janelas Bocas que nunca se negam aos beijos de sardinheiras Bocas que nunca se negam aos beijos de sardinheiras Cairpos que às vezes se entregam nos braços das trepadeiras Corpos que às vezes se entregam aí nos braços das trepadeiras Graças de gay alenorme Ando um canário esvoaça Graças de gay alenorme Ando um canário esvoaça E às vezes um cravo dorme Encustadinho à vidraça E às vezes um cravo dorme Encustadinho à vidraça Portadas de um céu aberto Viradas para as vielas Portadas de um céu aberto Viradas para as vielas Que a gente vê hoje o dia e nem parece janelas Que a gente vê hoje o dia e nem parece janelas Que a gente vê hoje o dia e nem parece janelas Que a gente vê hoje o dia e nem parece janelas Toei vejo a noite Obrigado.